Muito bom dia rapaziada, isso é na madrugada, mais um vídeo se iniciando Isso é louco, voltamos, voltamos, voltamos com tudo Dani Guedes da área do canal Superando a Genética, para quem não conhece o meu canal é fitness E são exatamente agora 5h41 da manhã, madrugadinha, vamos lá ir, vamos lá ver a casa E eu vou trabalhar para mostrar meu nome para vocês Fala galera, 18 graus aqui em São Paulo, muito frio, vamos voltar a retomada Agora são exatamente 6h da manhã gravado, vou tomar meu café E vamos que vamos, vou só um pouquinho, vamos lá para o trabalho Fazendo aquele vlog como sempre, aquele percurso que eu faço andando Como sempre, é isso aí galera, muito obrigado aí para quem está acompanhando Estou super grato a cada comentário, a cada curtida, a cada vez que eu vejo que vocês estão mais acompanhando meu canal Então muito obrigado a todos vocês e valeu por tudo aí, roda a vinheta aí por favor E aí Eu vou tomar agora aquele café do meu Deus de Boba E aí Eu vou tomar agora aquele café do meu Deus de Boba E aí 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 Partiu, partiu, rumo ao trampo, quem conhece essa partezinha que eu sempre gravo aqui, essa estradinha aqui, ó, quem conhece, quem conhece deixa abaixo aí nos comentários, quem é aquela pessoa, aquele escrito fiel, ó, essa casa aqui eu vim construir, mano, juro, juro, juro por Deus, essa casa aí eu vim construir, tava só no tijolinho, só os pedreiros lá fazendo as obras, agora já até subiu já a casa, bem bacana, aí tem a vizinha aqui, é sempre o vizinho dela, pá, de vez em quando eu coloco o meio, e é isso, galera, voltamos à rotina, seguidores CES, desde o início do canal, sabe muito bem que eu sempre faço esse trecho, meu canal, ele é fitness, ele é vlog, eu sou aqui no Novo Vlog, eu gosto de mostrar minha rotina, eu gosto muito de postar, né, treinamentos, postar vídeos relacionados a dicas de musculação, a dicas de dieta, de alimentação, mas também gosto de mostrar meu dia a dia, eu acho que a galera também gosta de ver e sai um pouco da rotina só dos treinos, né, então, estou de volta, aqui em São Paulo, graças a Deus, retornamos com as academias, não sei do seu estado, não sei como está no seu país, se você está assistindo esse vídeo de outro país, mas, se a sua academia retornou também, a partir dessa semana, eu peço que vocês deixarem aí abaixo nos comentários, deixa aí embaixo, coloca aí, ô, retornamos aqui em BH, pelo horizonte, retornamos aqui no Paraná, aqui no Rio de Janeiro, voltou também, vamos pra cima, deixa aí uma mensagem positiva, a gente está precisando disso, a gente está passando por uma fase muito complicada, galera, então, é isso, retornamos, hoje é o vídeo mais curto pra mostrar mais, passar essa mensagem pra vocês, que aqui em São Paulo a gente voltou, voltamos com tudo, e é isso aí, olha lá como está movimentado, a galerinha aqui no Crossfiteira, a galera está botando pra quebrar, E é isso, voltamos com tudo, vou tentar gravar o trecho, se eu conseguir a noite de mim treinando, eu vou voltar na rotina treinando à tarde, mas ainda essa semana, acho que até pelo menos quarta-feira, eu vou estar treinando à noite com meus parceiros, beleza? Então é isso, vou entrar no meu trabalho aqui, acompanhe aqui, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um pouquinho só, não sei se vou conseguir gravar tudo, mas um pouco do trecho do treino, beleza? Bora! Fala galerinha, chegamos aqui na academia, caiu o bolso, cheiro a garrafinha pra gente hidratar e choque, treinando de peito hoje, bora, bora aquecer! Fala galerinha, chegamos lá! Fala galerinha, chegamos lá! Fala galerinha, chegamos lá! essa série, que parece que é no vídeo que eu tô fazendo muita força, mas é pela segurança que até você vê que o caio tá me auxiliando no movimento, mas aí eu falo pra ele, não coloca muita força, só dá um auxílio pra caso o seu travar ele tá lá preparado pra pegar a barra, isso é muito bom pra você ter aquele controle, aquela confiança, porque se você tá sozinho, você trava, é até perigoso lesionar o peitoral, agora vamos pro fly inclinado agora, trabalha a parte superior do peitoral, bora! Tchau! 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 Tchau!